Esse é um dos bolos mais fáceis de fazer do mundo inteiro, meus amores. Ele é um bolo de fubá cremoso, bate tudo no liquidificador, leva a assar e ele já sai do forno recheado. Além de muito fácil, ele fica delicioso demais. Então, vamos fazer essa receita hoje? É Vapt Vuct. Tudo bem por aí, meus amores? Tudo certinho? Eu espero demais, demais que sim, viu? Eu tô muito boazinha ultimamente, né? Vocês viram cada receitinha fácil que eu tô passando pra vocês? Não vai ser sempre assim, viu? Eu vou colocar umas difíceis nas próximas sim. Vocês viram um pãozinho de banana que eu postei aqui no canal? Meu Deus do céu, é esse aqui, ó. Pãozinho de banana de frigideira, confere lá. Mas vamos fazer essa receita, filho? Vamos lá. O que você acha, filho, desse bolo? Você adora esse bolo? Adoro esse bolo. Você pode tomar com a cafezinha? Hum, meus amores, antes de começar a preparar esse bolo, você vai lá e liga seu forno e deixa ele pré-aquecendo por 10 minutos em 200 graus, tá? Pode ser 180 também. Vai pegar aqui o seu liquidificador e vai colocar 3 ovos. Vamos colocar aqui junto com os ovos o açúcar, que eu já tava perdendo, 2 xícaras de açúcar. Só dou uma batida aqui de uns 30 segundinhos pra misturar os ovos com o açúcar. E já coloco todos os outros ingredientes. Vamos colocar aqui 3 xícaras de leite. 2 colheres de margarina ou manteiga, qualquer uma aí que você tem na sua geladeira, tá? Coloco aqui também 3 colheres de farinha de trigo. 3 colheres de sopa. Coloco aqui também 1 xícara de fubá. Esse fubá fininho aqui, ó, de fazer polenta, tá? E já coloco 50 gramas, um pacotinho de 50 gramas, nesse queijinho ralado que você compra no mercado, tá? Ó. Tem que ser o ralado fininho, tá? Porque senão não vira cremoso, viu? Vou ligar o liquidificador. Quando tiver bem batidinho aqui, eu já coloco 1 colher de sopa. Mostra aqui, filho. 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bônus. Liga, bate por uns 30 segundos e já coloco o fermento. Depois que colocou o fermento, deixa batendo bem pouquinho, uns 10 segundinhos só, tá? Importante que a sua forma já esteja untada nesse momento. Vou pegar a minha e mostrar para vocês. Hoje eu vou fazer esse bolo em uma forma de buraco no meio, mas pode ser a retangular, tá? Gente, é importante untar bastante se você for desenformar. A minha aqui passei bastante margarina e salpiquei bastante fubá, tá bom? E agora é só acrescentar essa massa aqui dentro. Lembrando que a massa é bem molinha mesmo e no final vai dar tudo certo. Pode confiar. Cris do céu, vai transbordar. A forma é muito pequena. Não vai não, ele não cresce muito. Vamos lá? Vou levar para assar e já volto. Tchan, 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 tchan. Olhem só, meus amores. Coisa linda. Já dá vontade de comer assim, né, filho? Sem nem desenformar. O meu aqui, ele ficou 50 minutos, o tempo todo em 200 graus, tá? Fiquem de olho. Às vezes você vai apertar, parece que tá molinho, mas não é cru, porque tem creme nesse bolo, tá? Se ele estiver douradão assim, já pode desligar e esperar esfriar, tá? Vou esperar esfriar um pouco. Quando ele estiver bem morninho aí sim, vou desenformar, para não se quebrar todo. Pronto. Meu bolo tá bem morninho, quase frio já, meus amores. Já passei aqui a faquinha em volta, no meio, tá? E dei uma chacoalhada, ó, pra cima. Ó, chacoalha pra cima, viu que tá solto? Pode desenformar. Viu que tá colado aqui na forma? Vai lá, liga seu fogo e passa a bundinha umas 10 vezes. Quanto até 10 passando a bundinha assim, ó? E vai chacoalhando pra cima. Aí derrete ali a margarina e o bolo solta, tá? Vou colocar numa boleira, mas quem não quiser não precisa. Então, desenformo aqui num prato, ó. Ui, que lindo! Já pode deixar assim, mas nós queremos colocar aqui, né, filho? Então, sem pesar a mão, você vai colocar bem rapidinho assim, ó. É um bolo muito delicado, viu, meus amores? E o cheiro, filho? Maravilhoso. Uma mistura de cheiro de pamonha com bolo de milho, com bolo de fubá, né? Então, vamos cortar. Vamos cortar pra vocês verem como fica por dentro. Meus amores, o que vocês acharam? Arrasamos, filho? Arrasamos. Gente, esse creme aqui, vocês não têm ideia. Quem não conhece esse bolo, levanta daí e corre e fazê, tá? Ó. Sensacional. É o bolo mais delicioso que eu acho. Acho que eu vou pegar mais um pedaço aqui. E experimentar. Experimentar, vamos lá. Ó. Olha aqui, creme, bolo. Metade creme, metade bolo. Quem aí, na primeira oportunidade que tiver, já vai fazer esse bolo, hein, meus amores? Façam, não dá trabalho nenhum, um bolo econômico e delicioso. Espero demais que vocês tenham gostado, viu? Espero mesmo. Não esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever quem não é inscrito. Assistam as outras receitas. Temos mais receitas deliciosas como essas. Tem salgada, tem doce, sobremesa. Tudo de tudo tem no canal, tá, meus amores? O que mais, filho? É isso aí. Me ajuda, Loro José. Me ajuda, Loro José, que eu não tô lembrando de tudo. Tem que fazer de ser, tem que experimentar, porque que é show, né? É, Loro José, brincadeira, viu, meus amores? Vamos lá, experimentar. Que que é, Loro José? Hum. Hum. Eu não tenho muito o que dizer, não. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, quando eu tenho um bolo desse lá na mesa, da minha cozinha, toda hora que eu passo, eu pego uma lasca. Toda hora que eu passo, eu como um pedacinho. Não é um bolo que eu posso ter muito aqui em casa, não. Ele, você pode comer ele até de sobremesa, a qualquer momento. Não é um bolo que eu passo, 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 eu passo.